Quem contar um sonho que sonhou Não conta tudo o que encontrou Quem contar um sonho é proibido Um sonho e um sonho com amor E uma janela e uma flor Uma fonte d'água e o meu amigo E não havia mais nada Sonosa luz e mais nada Ali morou o amor Amor que trago em segredo Um sonho que não vou contar E cada dia há mais sentido O amor eu tenho, o amor bem escondido Um sonho que não vou contar E guardarás sempre comigo E guardarás sempre comigo Um sonho que não vou contar Um sonho que não vou contar Que não vou contar E cada dia mais sentido Amor, eu tenho um amor bem escondido Num sonho que não sei contar E guardarai sempre comigo Quai contar um sonho que sonhou Não conta tudo que encontrá Não dar um sonho a proibido Num sonho que não sei contar E uma janela e uma flor Uma fonte d'água e o meu aviso E não havia mais nada Só não há luz E mais nada Que encontrar um sonho que sonhou Não conta tudo que encontrá Contar um sonho a proibido Um sonho e um sonho com amor E uma janela e uma flor Uma fonte d'água e o meu aviso E não havia mais nada E não havia mais nada E não havia mais nada E não havia mais nada